Então a gente continua procurando aqui os escorpiões, agora vou olhar aqui embaixo desses paus que tem aqui, uns paus encortados aqui no meu pequeno sítio, deixa eu olhar que às vezes fica o escorpião embaixo né, esse aqui não tem, são uns cascudos aqui camuflados, veja só, então vou deixar ele aí no lugar dele, a gente vai olhar esse outro tronco que tem aqui, vou virar ele aqui para ver se tem alguma coisa, tem nada, só formiga mesmo, não tem escorpião, vamos olhar mais uns troncos para cá, estou aqui agora no meu pequeno sítio, e às vezes embaixo desses troncos ficam escorpiões, a gente está olhando aqui para ver se encontra algum. Nesse também não tem, olha só, tem uma lacraia aqui, o pessoal chama de piô de cobra né, que é uma lacraia, veja só, não está dando para ver, ela está tentando ficar camuflada, lá vai ela entrando no buraco, veja só, o pessoal chama aqui de piô de cobra na nossa região, olha só, ela entrando, isso aqui também é venenoso, deixa ela aí, enfim. Então vamos para frente, olhar mais os outros troncos que tem ali, ver se tem alguma coisa. E agora a gente vai olhar mais esse outro tronco aqui, olha se tem alguma coisa, só apenas formigas, não tem nada nesse. Vamos olhar aqueles outros ali, olha só, aqui tem uma pequena caranguejeira, deixa eu mostrar ela aqui, ainda é pequena, veja só, deixa eu tocar nela aí para ela se mexer um pouco. É isso aí, deixa ela ir embora. Então a gente vem para cá agora olhar esses outros troncos aqui. Nesses aqui não tem nada. Então vou olhar aqui mais esse. Também não tem nada. Ainda tem uns três troncos ali à frente. E a gente vai olhando, né? Tem esse outro aqui. Tem só um cascudo aqui. Deixa eu tocar nele aqui. Veja só. É isso aí. Vamos olhar o outro tronco aqui à frente. Também não tem nada. Resta apenas esses aqui. A gente vai olhar agora. Esse também só tem um cascudo. Não tem escorpião. Tem dia que eu encontro muito escorpião aqui embaixo desses troncos. Mas hoje parece que não vai ter nenhum. Também nesse não tem. E por fim, só mais esse. É isso aí, galera. Não tem também escorpião. Enfim, hoje não deu pra encontrar escorpião aqui nesses troncos. E é isso aí. Agora a gente vai olhar lá na minha residência. Que lá sempre aparece embaixo das tábuas, né? Procurando escorpião aqui no meu quintal. Às vezes aqui embaixo desses entulhos tem alguns escorpiões, né? A gente tá trabalhando por aqui e deixando alguns entulhos. Depois a gente vai fazer a limpeza. E sempre aparece escorpiões. Então a gente vai procurar agora pra ver se tem algum escorpião aqui por baixo. Desses entulhos aqui no meu quintal. Então a gente continua a procura dos escorpiões aqui no meu quintal. Por baixo dessas tábuas. Às vezes eles ficam. Então eu vou fazer a limpeza do quintal. Mas antes eu estou olhando se tem algum escorpião. Porque é um pouco perigoso. E antes de levantar as tábuas, né? Pra jogar fora. Fazer a limpeza aqui do meu quintal. Eu vou procurando. Embaixo aqui das... Das pedras também. Deixa eu olhar aqui. Não. Aqui não tem. Então a gente vem mais pra cá. Se não encontrar, não tem problema não. Se eu colocar esse vídeo é porque eu devo ter encontrado alguma coisa, né? Então... Confira comigo aí. Ok. Deixa eu olhar abaixo dessas tábuas aqui. Não tem. Não tem. Pra cá. Também não tem. Veja só, pessoal. Encontrei um escorpião. Olha só onde ele está. Está aqui próximo de um pedaço de cerâmica. Veja só. Deixa eu tirar essa cerâmica aqui de cima dele aqui. Pra ficar mais visível, né? Deixa eu levantar aqui. E é isso aí, pessoal. Veja só. Um escorpiãozinho pequeno. Mas... Ele já é perigoso, né? Se der uma ferroada aí... Vai ser uma dor terrível, né? Tem uma tosquina muito perigosa. A gente não pode vacilar muito. Pra esse animal, né? Ele parece ser bem inofensível. Mas na realidade não é nada inofensível. Então... Um escorpião aqui. No quintal da minha casa. Sempre aparece debaixo dos entulhos que tem... Por aqui, né? Que a gente está trabalhando ainda aqui na construção da casa. Fica tábuas, pedaços de cerâmicas. E elas... Ficam camufladas embaixo. Escondido. Deixa eu tocar nele aqui. Pra ele se mexer um pouquinho. Tá paradinho. Eu não vou mexer nele, não. Ele tá tentando se proteger aí. Fingindo que tá morto. Totalmente parado. Veja só. Então eu vou deixar ele aí, pessoal. Não vou mexer com ele. Então é isso. É mais um simples vídeo aqui pro nosso canal. Procurando escorpião. Deixa eu colocar bem pertinho dele aqui. Você perde um pouco do foco, né? Mas tá aí, ó. Paradinho. É isso aí, pessoal. Mais um simples vídeo pro nosso canal. Obrigado você. Que ficou conosco até aqui, assistindo o nosso vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Deixa aquele like pra fortalecer. E até o próximo registro. E aí, ó. Tchau, tchau.